Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falarei neste vídeo sobre uma classe de Yokai muito conhecida e tradicional. Se trata dos alados Tengo. Um dos mais conhecidos de todos os Yokai, o Tengo desempenhou um papel longo e variado na história, religião, literatura e folclore japoneses. Frequentemente caracterizado como um duende da montanha, os Tengo tendem a ter características semelhantes a pássaros, habilidades superlativas em artes marciais e são frequentemente associados ao budismo e às práticas ascéticas das montanhas. Ainda hoje existem santuários e festivais nas montanhas que homenageiam os Tengo. Existem dois tipos de Tengo. O primeiro é o Karasso Tengo, literalmente um Corvo Tengo. que é uma criatura parecida com um pássaro com asas, boca pontuda e capacidade de voar. Apesar da palavra Corvo, Karasso Tengo são frequentemente retratados como aves de rapina, particularmente tombi, pipas. Durante o período Edo, o Karasso Tengo foi gradualmente suplantado por uma criatura muito mais humana. A alta é vestida como um monge budista ou outro praticante religioso e com um nariz vermelho comprido e bulboso. Esse Tengo de nariz longo é a versão mais comumente representada na cultura japonesa até hoje. Em alguns casos, os Karasso Tengo são retratados como tenentes dessa figura distinta e de nariz comprido. Tengo significa literalmente cão celestial. E a mesma combinação de kanji, que é encontrada em vários textos chineses antigos, onde a referência a um cometa, estrela ou possivelmente a um meteoro enorme em forma de cachorro, é usada aqui para a palavra. No Japão, esta palavra foi encontrada pela primeira vez no Nihon Shoki, em um trecho do ano de 637, no qual se registrou que uma grande estrela flutuou de leste a oeste e houve um ruído como o de um trovão. Um monge explica que não se trata de uma estrela cadente, mas de um cão celestial, cujo som é o som de um trovão. Apesar do uso contínuo desse kanji para cão, as referências subsequentes ao Tengo no Japão nunca o descrevem realmente com aparência ou comportamento de canino. Ao contrário, é quase sempre descrito como antropomófico ou aviário, ou uma mistura de ambos, homem e ave. É impossível precisar o processo exato pelo qual uma palavra que significa cão celestial, indicando uma ocorrência astronômica gradualmente, passou a significar um monge de nariz comprido com asas. Mas é claro que essa transmogrificação reflete uma mistura de história, religião e influências populares. Por exemplo, a imagem aviária do Tengo pode estar associada de alguma maneira ao Garuda, uma figura de aves-deuses que aparece com destaque nas crenças hindus e budistas e que provavelmente entrou no Japão pela China, junto com o próprio budismo. Mas, assim como o budismo passou por muitas mudanças em sua longa jornada pelos continentes, também o Tengo e os significados e imagens associados a eles foram alterados em diferentes circunstâncias históricas. Durante o período Heian, os Tengo foram considerados forças misteriosas que residiam nas montanhas. Semelhante ao Mononoke, eles eram espíritos malignos, amorfos, que poderiam causar doenças, guerra ou atormentar um indivíduo. Existem poucos registros de como eles poderiam ser durante esse período. Geralmente eram invisíveis, mas às vezes alguém podia aparecer como um pássaro ou um monge. Foi apenas no período Kamakura que o Tengo realmente começou a adquirir características mais estabelecidas. Considerados encarnações pós-morte de imperadores ou guerreiros mortos, eles apareciam como criaturas malévolas, monges ou Yamabuchi. Yamabuchi são as setas da montanha, vindo das montanhas para causar então algum tipo de tormento. No Taiheiki, Crônica de Paz, no final do século XIV, por exemplo, o imperador do século XII, Sutoku, que foi banido para uma província remota, é descrito aqui como uma pipa conspirando com uma tropa de demônios. E Tengo, sobre a melhor maneira de perturbar a humanidade. Foi também durante esse período que o Tengo assumiu uma relação mais profunda com o Budismo. Em particular, eles estavam associados ao conceito de Ma, ou Mao, aquilo que dificulta uma pessoa no caminho da iluminação. Alguns dos Setsua, coletados nos contos dos tempos passados, no final do período Heian, falam de Tengo que possuem e ensinam poderes sobrenaturais chamados Gejutsu, uma magia não-budista, de natureza enganosa, e que poderia ser usada para fins nefastos. Embora os Tengo possam parecer monges talentosos, Na realidade, seus poderes eram falsos e não levavam à iluminação. Mas os Tengo, como muitos yokai, são ambíguos. Em um conto, por exemplo, um asceta da montanha é chamado para curar um imperador enfermo. O asceta demonstra incríveis poderes mágicos, curando rapidamente o imperador. Mas os sacerdotes do imperador, tendo estudado o caminho de Buda, suspeitam das habilidades sobrenaturais do asceta e começam a direcionar encantamentos para ele. De repente, o asceta saltou pelas cortinas e caiu no chão, onde ficou deitado de costas. — Socorro! — ele gritou. — Bom senhor, e salve-me, por favor! — Todos esses anos em Cousin, escrevi aos Tengo e orei a eles para me tornar famoso. — E funcionou, sabe, porque fui chamado aqui para o palácio. — Mas que erro terrível! — Eu aprendi minha lição agora. — Sim, eu aprendi. — Por favor, salve-me. — Oh, por favor! Embora o asceta tenha seguido o falso caminho do Tengo para se tornar famoso, a cura que ele forneceu ao imperador acabou sendo genuína. E, embora o poder do Tengo possa não estar de acordo com o budismo e nunca levar à iluminação, neste exemplo, pelo menos, mostrou-se eficaz e benéfico. Nesse momento, um conceito chamado Tengudo, o caminho de Tengo, ou o reino de Tengo, foi desenvolvido. Era um reino reservado aos praticantes budistas que fracassaram em vencer as tentações do mal. Um texto chamado Hirasan Kodin Heitaku, por exemplo, registra um diálogo fascinante entre um monge e um Tengo, que fala através de uma jovem que ele possuiu. Ele conta ao monge sobre o mundo sobrenatural do Tengo-do e seus habitantes, incluindo ex-imperadores. Em detalhes zoológicos, ele também descreve o Tengo como sendo do tamanho de crianças de 10 anos, com corpos e cabeças humanos, caudas curtas, pernas de pássaros e asas com cerca de um metro de comprimento. Nas disputas entre diferentes templos e seitas budistas, Algumas vezes uma facção representava negativamente os sacerdotes de outra, associando-os com o Tengo. Retratar um monge de um templo oponente como um Tengo era uma maneira de demonizá-lo e implicar que seus ensinamentos eram perigosos ou enganosos. Também podemos imaginar como o Tengo pode se tornar um símbolo poderoso do oprimido, representando um espírito rebelde e anti-autoritário. Talvez seja nesse contexto que eles se tornaram famosos por conhecer técnicas secretas de artes marciais. Um dos contos mais famosos relata que um Tengo treinou Minamoto no Yoshitsune, um dos grandes guerreiros da história japonesa. Yoshitsune era o irmão mais novo de Minamoto no Ioritomo, o líder das forças vitoriosas de Genji durante a Guerra de Genpei, 1180 a 1185. O grande conflito civil que levou à fundação do governo Kamakura. Yoshitsune era famoso por suas habilidades militares, as quais, segundo a lenda, ele aprendeu com um Tengo, quando viveu seu tempo de infância no templo Kurama, na atual Kyoto. Essa explicação para suas proezas militares parece ter se tornado parte da imaginação cultural popular. No período Kamakura, a obra Heiji Monogatari, a história de Heiji, por exemplo, observa simplesmente que é dito que Yoshitsune, noite após noite, foi ensinado no manual de armas por um Tengo, em Kurama Yama. Essa foi a razão pela qual ele poderia correr e pular além dos limites do poder humano. A relação entre o Tengo e o Yoshitsune, ou Ushiwaka, como era chamado quando criança, se tornou mais elaborada através de uma peça de No, chamada Kurama Tengo, e também em uma forma literária dramática menos conhecida, chamada Kouakamai, do período Muromachi. Este último trabalho, intitulado Mirai-ki, Crônica do Futuro, começa com Ushiwaka treinando sozinho todas as noites em uma área arborizada atrás do templo de Kurama. Alguns Tengo o encontram lá, e a princípio se ressentem de sua intrusão no território deles. Mas quando eles reconhecem que ele está treinando para vingar a morte de seu pai, um Tengo diz aos outros, Somos conhecidos pelo nome de Tengo. Há uma razão para isso. Nós éramos humanos há muito tempo. Mas estudando melhor o Dharma, nós sentimos que não havia ninguém mais sábio. Nós inflamos com orgulho. Não podíamos nos tornar Budas. E então caímos no caminho do Tengo. O Tengudo. Mas embora esse orgulho tenha nos levado a cair nesse caminho, não há razão para não termos pena. Então vamos ajudar Ushiwaka, ensinar-lhe o método do Tengo, para que ele possa atacar o inimigo de seu pai. E assim, aparecendo para ele como Yamabushi, os Tengo convidam Ushiwaka de volta para sua morada. Ushiwaka desconfia dessas figuras de monge, mas sentindo-se aventureiro, concorda em acompanhá-las. E logo se afasta para uma montanha que nunca havia visto. Um lugar muito bonito. Densamente arborizado, com rochas majestosas, a fragrância das flores e o som de uma cachoeira. Eles entram em um templo magnífico, onde sem Tengo tocavam instrumentos musicais. Ushiwaka se junta a eles para uma refeição maravilhosa com alimentos das montanhas e dos rios, aromatizados com todos os tipos de especiarias. Os Tengo, que provavelmente ainda apareciam como monges, ou Yamabushi, passam então a encenar uma espécie de peça, na qual um a um assumem papéis de ator e chave no conflito de Genpei, para o qual Ushiwaka estava treinando. Essencialmente, eles fazem uma previsão do futuro para ele, explicando seu próprio papel no conflito e até informando que, após a última batalha, ele perderá o favorecimento do irmão mais velho. Seria traído por ele. Todas as suas previsões, é claro, são precisas. De fato, o leitor ou espectador de Crônica do Futuro já saberia que Yoshitsune acabaria sendo morto, de maneira infame, por seu irmão mais velho. Curiosamente, no entanto, não há um treinamento militar explícito descrito no conto. Talvez simplesmente receber essa visão do futuro tenha sido suficiente para fazer de Ushiwaka um guerreiro superior. Quando os Tengo terminam sua história, eles dão ao menino uma pequena bola de ferro como sinal de sua visita, e depois desaparecem. De repente, Ushiwaka se vê em um galho de pinheiro atrás do templo. Ele pensa, Bem, eu fui enganado pelo Stengo. Os Tengo aqui, e também na peça No, são retratados como criaturas geralmente benevolentes, ansiosas por ajudar Ushiwaka em sua luta pela justiça. Aqui vemos o lado mais útil de seu caráter. É difícil determinar se isso reflete uma mudança geral de atitude em relação ao Tengo ou não, mas demonstra claramente o profundo envolvimento do Tengo com o mundo humano. Durante o período Edo, o Tengo evoluiu para a forma de nariz comprido, alado, semelhante a um monge, pela qual são mais famosos hoje. Uma mudança na aparência que os estudiosos não conseguem explicar claramente. Talvez uma das razões para essa mudança, no entanto, tenha sido sua crescente identificação com os seres humanos e o funcionamento da humanidade, como se o reino Tengo fosse um espelho estranho do mundo humano. De fato, refletindo a sociedade altamente estruturada do Japão no período Tokugawa, os Tengo foram retratados hierarquicamente, com o Tengo com o nariz humano, de formato longo, chamado Dai Tengo, grande Tengo, ladeado por um grupo de Carasso Tengo, parecido com um pássaro chamado Kotengo, pequeno Tengo. Foi também durante esse período que o Tengo tornou-se cada vez mais associado ao culto das montanhas e profundamente enraizado em todo tipo de crença popular. Eles eram frequentemente usados como uma explicação para acontecimentos misteriosos. O som de uma árvore caindo na floresta, por exemplo, pode ser atribuído às maquinações de um Tengo, e chamado de Tengo Daoshi, Tengo derrubando. Uma gargalhada alta e quando na floresta foi chamada de Tengo Warai, riso de Tengo. Outras vezes, o Tengo pode causar danos reais. Em um determinado local da cidade de Gifo, por exemplo, foi dito que um Tengo morava em um grande pinheiro. Se um pescador quisesse pescar nas proximidades, o Tengo jogaria pedras nele, para que ele reconsiderasse. E se isso não o impedisse, o Tengo passaria a derrubar seu barco. Os Tengo eram frequentemente os autores de algo chamado Kamikakushi, o sequestro por um deus. Os detalhes de tais ocorrências variam, mas geralmente a história é assim. Um menino adolescente ou criança sempre desaparece subitamente. Sua família e os aldeões procuram freneticamente, mas sem sucesso. Então, algum tempo depois, ele aparece em um lugar estranho, em uma árvore ou nos beirais de uma casa, atordoado, mas ileso. Às vezes, ele é capaz de contar uma história de ser sequestrado por um estranho, geralmente um homem mais velho, que o levou para lugares distantes. Uma história de Takayama, na província de Gifu, por exemplo, fala de um garoto empregado por uma família de comerciantes. O garoto recebe um novo par de gueta, sandálias de madeira, de seu mestre, e planeja usá-las naquela noite. No entanto, seu mestre o adverte que, se ele usasse o novo gueta à noite, um tango o levará embora. Mas o garoto está tão empolgado por ter um novo calçado, que subitamente o coloca de todo modo e sai para a rua. E assim, não revisto mais. Quando seu mestre percebe que ele desapareceu, ocorre uma grande comoção e uma tropa de pessoas é recrutada para procurá-lo. Finalmente, cerca de uma semana depois, eles encontram o garoto parado em uma ponte, parecendo exausto. Ele explica que, enquanto caminhava naquela noite em seu novo gueta, um homem grande, com o nariz comprido e asas nas costas, aproximou-se dele e disse, Fique de costas e eu vou levá-lo para um bom lugar. O garoto fez como lhe foi dito, mas depois disso, ele não se lembrava de mais nada. A próxima coisa que percebi foi estar aqui nesta ponte. A história termina com um comentário. Eles dizem que foi um Tengo. Da mesma forma, Yanagita Kunio registra um episódio de 1877 que ocorreu na cidade de Kanazawa, na província de Ishikawa, e que foi relacionado a ele como uma memória de infância pelo romancista Tokuda Shusei, 1871 a 1943. Na casa ao lado de Tokuda, um jovem de cerca de 20 anos desapareceu debaixo de uma árvore de kaki, deixando apenas seu gueta. depois de procurar por um longo tempo, todos de repente ouviram um som alto no sótão, como se algo tivesse caído. Quando o irmão mais velho de Tokuda foi investigar, ele descobriu o jovem deitado lá. Depois que ele o carregou o escada abaixo, eles viram que sua boca estava verde, como se estivesse mastigando folhas de árvores. Quando ele se recuperou o suficiente, ele explicou que um homem grande tinha vindo e o levado embora. Eles viajaram aqui e ali, comendo o que fosse. Depois de um tempo, ele disse ao homem que tinha que ir embora, e assim escapou. E foi quando o encontraram no sótão. De fato, não há menção específica a um Tengo neste relato. E certamente, ao longo da história, deve ter havido casos em que crianças foram acidentalmente perdidas, mortas ou sequestradas por outros humanos. Embora yokai diferentes, incluindo Kitsune e Yoni, possam estar envolvidos em tais sequestros, pelo menos desde o período Kamakura, o Tengo foi o yokai mais culpado por esse tipo de crime. A lenda de Ushuaka, mencionada anteriormente, por exemplo, se encaixa no padrão. Mesmo no período moderno, a correlação de tais abduções com poderes sobrenaturais é clara. Yanagita conta outra história, a partir de 1907, de um garoto que desaparece durante um festival, em que os moradores fazem oferendas de arroz às divindades. Quando o garoto é encontrado no sótão de uma casa, ele explica que um homem mais velho o levou de casa em casa para se deleitar com a comida fornecida ali. E, de fato, sua boca estava coberta de arroz. Novamente, não há menção explícita ao Tengo, mas é claro que o garoto estava na companhia de um ser sobrenatural. Também podemos ver semelhanças óbvias com a lenda de Tokuda Shusei aqui. Talvez o exemplo mais famoso de um sequestro sobrenatural durante o período Edo seja a história do menino Torakichi, que alegou ter sido levado a uma série de jornadas místicas ao redor do mundo e até à lua por um Tengo. Suas aventuras chamaram a atenção do estudioso nativista Hirata Atsutani, que o entrevistou extensivamente e registrou suas descobertas em um texto chamado Senkyo Ibun, Notícias Estranhas do Reino dos Imortais. Embora o texto ainda tenha sido flexionado pelas perspectivas políticas e religiosas particulares de Atsutani, ele revela detalhes fantásticos e mundanos sobre os moradores do outro mundo, incluindo animais, reais e lendários e todos os tipos de demônios. No Japão contemporâneo, a ideia de Kamikakushi ainda é bem conhecida, principalmente por causa do anime de sucesso de bilheteria da Ghibli, o anime de Miyazaki Hayao, Sentoshihiro, Nomikakushi, de 2001, que é mais conhecido aqui no Brasil como A Viagem de Jihiro. Embora nenhum Tengo apareça no filme, o sucesso nas bilheterias trouxe a palavra e o conceito de Kamikakushi de volta à imaginação popular. Recentemente, o conceito apareceu na literatura também, na mídia visual e até como tema de vários sites. Enquanto isso, no Japão contemporâneo, os Tengos são frequentemente invocados como símbolos da identidade local, embora ainda mantenham suas associações místicas e históricas. na cidade de Hashioji, a oeste do centro de Tóquio, por exemplo, o Monte Takau apresenta várias estátuas de Tengo, tributos às lendas associadas a eles na área. E no templo Takau-san e Ako-in, na montanha, há estátuas de um Taitengu de nariz comprido e um Kotengu de nariz de bico. Adequadamente, também, a associação dos Tengo com o Shugendo ainda está muito viva. O templo é um centro de culto para as setas das montanhas, onde os praticantes ainda sofrem austeridades, como treinamento em cascata e caminhada no fogo. A imagem e o nome do Tengo também são comumente usados para mercadorias. Existe uma cadeia popular de Issacaya, bares, restaurante baratos, chamados Tengo, por exemplo, que usam uma imagem estilizada do ser de nariz comprido como seu ícone. Há também um famoso saque feito na prefeitura de Ishikawa chamado Tengo. Tengo-mai, dança do Tengo. Em suma, os Tengo têm uma longa história e, apesar de terem sofrido muitas mudanças, continuam sendo um dos yokai mais distintos e vitais do Japão atualmente, com papéis na vida da comunidade local, na religião, turismo e no comércio. E assim termino mais uma narrativa acerca dos yokai, meus caros. Novamente, espero ter sido interessante nessa narrativa e que tenha trago elementos satisfatórios para os curiosos acerca da temática. Um abraço do povo e até a próxima! Oceano